Aí o que eu pude fazer é correr e tentar segurar o Datena ali, ajudar a separar. Infelizmente, dia triste para a democracia. As pessoas, vocês aqui fazendo a cobertura, as pessoas nas suas casas assistindo para poder tomar sua decisão de voto e ver uma situação dessa aí. Mas fico com uma lição, do meu ponto de vista, fico com uma lição. Todos os dias na Prefeitura de São Paulo, todos os dias nós temos grandes desafios. É preciso ter equilíbrio, é preciso ter tranquilidade, a pessoa precisa ter maturidade para cuidar da cidade. Aqui a gente, infelizmente, lamentamos esse dia triste para a democracia, mas pelo menos poder separar ali com relação às pessoas que ficam o tempo inteiro transgredindo, agredindo. Agora, aqui entre nós, a gente viu o que já vinha acontecendo todos esses dias. A gente meio que já sabia que uma hora ia chegar num nível desse. É difícil até assumir isso, mas eu queria até vocês. É uma escalada de uma forma de agir, para fazer cortes, sem discutir a cidade. E, infelizmente, hoje acontece aqui durante o debate, esse episódio é triste para a nossa cidade, triste para a nossa democracia. E aí, infelizmente, hoje, a gente tem isso. Obrigado.